Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o aplicativo PageFly, que te ajuda a fazer landing pages e vou dar várias dicas sobre como fazer uma landing page de alta conversão pra você fazer mais vendas na sua loja. Então fica até o final do vídeo que você vai gostar. Bem, se você é novo aqui no canal, meu nome é Rodrigo, eu sou especialista em otimização de conversão, trabalho há mais de 5 anos com isso, então por isso que eu gosto bastante do tema de aumentar conversões, aumentar vendas, também tem aplicativos pra Shopify. Hoje eu vou falar sobre o PageFly, não é um aplicativo nosso, mas eu acho que mesmo assim pode ajudar muito as suas vendas, por isso que eu tô trazendo ele aqui pra vocês, pra vocês saberem sobre. E muitas pessoas também procuram sobre o PageFly e landing pages, quem trabalha com e-commerce, com dropshipping, principalmente o dropshipping. Dropshipping utiliza bastante o PageFly. Eu vou explicar aqui por quê. Então até pra deixar de um jeito diferente dessa vez, mais organizado, pra quem já conhece o PageFly e quer saber mais sobre landing pages, pode ir mais pro final do vídeo, tá? Eu vou botar na descrição do vídeo o tempo certinho, então você pode clicar e já leva. Então no início agora eu vou falar sobre o que são landing pages, depois o PageFly e depois algumas dicas exclusivas sobre landing pages, como você pode melhorar as vendas da sua landing page. Então se você quiser pular pra uma outra parte, pra ser mais rápido, pode aqui embaixo, tá bom? Primeiro de tudo, o que são landing pages? Landing pages, se a gente pegar pela tradução, são as páginas de entrada, sabe? Landing é você entrar, é você cair em algum lugar e page é página. Imagina o seguinte, você faz um anúncio, tá? Diferente de quando você tem uma mídia orgânica, que é GSO, que a pessoa procura algo e já cai direto na página que tá relacionado. Quando você faz um anúncio, você geralmente, como é que você fazia antigamente, né? Você levava ou pra home do seu site, de e-commerce, dropship ou outro tipo de site, ou pra página de produto. E agora pensa o seguinte, você fez um anúncio sobre uma camisa azul, tá? E essa pessoa, ela se interessou por esse anúncio especificamente, da camisa azul. Agora imagina que você leva esse usuário que se interessou pela camisa azul pra home. A camisa azul não necessariamente tá lá na home, na home pode ter muita informação, não tá priorizado pra venda que você quer fazer, que é essa camisa azul ou um grupo de produtos. Então a pessoa vai ficar um pouco perdida. Às vezes tem informação sobre a loja, informação sobre nossa missão, valores, outros produtos, e a pessoa tá querendo aquela camisa azul. Foi isso que ela clicou na primeira vez. Então se você não tem uma página específica, pra isso a pessoa fica perdida. E a maioria das pessoas fica perdida e não quer ter trabalho. Tem um livro sobre isso que é o Don't Make Me Think, Não Me Faça Pensar, que é um conceito de design, que as pessoas não querem ter trabalho, não querem ter preocupação, não querem gastar energia mental procurando por algo. Elas já gostaram da camisa azul, elas querem ver a camisa azul. Se você leva pra home, elas ficam perdidas. Agora, a outra situação, quando a gente leva pra uma página de produtos. A página de produtos, ela tem uma formatação template, né? Ela tem uma formatação própria, que todos os produtos têm igual. Então às vezes ela não tá tão otimizada pra vendas. Ela tá otimizada pra você explicar, tá otimizada de uma forma geral, mas não pro anúncio que você fez. Às vezes você fez um anúncio de vídeo e a pessoa clicou no anúncio de vídeo, não no anúncio de imagem. Então a sua landing page, ela é customizada. Você pode botar o anúncio de vídeo que ela acabou de ver lá em cima. Ela sabe que é o mesmo local que ela tá indo. Ela tem mais informações direcionadas pra aquele produto. A página de produto, ela é muito fixa, pouco mutável, sabe? Então você não pode otimizar ela pra como você quer melhor vender. E testar também. Então é aí que entram as landing pages. As landing pages são páginas onde você customiza elas bastante pro objetivo que você quer. Então nesse caso a gente quer vender aquela camisa azul. Vamos levar esse usuário que a gente sabe que clicou naquele anúncio da camisa azul pra uma página falando sobre a camisa azul. E todas as diferenças. Porque às vezes você tem até produtos. Você pode ter uma camisa vermelha, só que você pode ter uma cópia diferente. Se você quer saber mais sobre cópia, tem vídeo de cópia aqui no canal também. A cópia é o texto persuasivo. É às vezes um design diferente. Você quer fazer a página vermelha? Porque tem a ver com a camisa vermelha? É outra página azul? Então a landing page é uma página específica. De onde o usuário vai entrar. E que você tem que customizar pra ter uma maior conversão. Ou pra poder passar melhor a informação. De uma forma geral você vai customizar ela. Ela tem que ser diferente das outras páginas. Por algum objetivo que você tenha. E até pra poder fazer sentido com o da onde a pessoa veio. Por isso que ela é tão importante. E por que isso é importante pro dropshipping? O dropshipping ele se baseia muito em produtos vencedores. Então você também tem que fazer uma página. E muitas vezes tem muitas lojas que tem poucos produtos. Eu até acredito em você ter mais produtos, tá? Pra você aumentar seu ticket médio. Pra você aumentar das pessoas voltarem no seu site e comprarem outras coisas. Se você às vezes só tem um produto. A pessoa compra e vai voltar ou não vai voltar. Porque ela já tem aquele produto até estragar e tudo mais. Então por isso que uma landing page é importante. É pra você no dropshipping. A questão dos produtos vencedores tem que ser uma coisa altamente sedutora. Aquela página. Queria envolver a pessoa. Muitas vezes o produto vencedor é pra dar aquele efeito uau. Que é uma coisa assim. Eu não acho isso aqui por aqui. É uma coisa muito interessante. Muito diferente. E uma landing page que você consegue fazer uma narrativa. Levando a pessoa a um caminho que você quer levar. Por exemplo, falando quão é inovador os problemas que vai solucionar. É muito diferente você ter uma página de produto. Que só fala especificações técnicas. É esse tamanho aqui. Temos a cor vermelha. Temos a cor azul. E é isso. Entendeu? Essa é a diferença de você trabalhar com uma landing page. E pra isso que serve o aplicativo do PageFly. Ele ajuda você a criar uma landing page. E tanto isso eu falei agora do dropshipping. Mas também é importante pro e-commerce. Até com produtos que... Por exemplo, você vai ver um celular Apple ou uma coisa assim. Eles fazem uma página específica se você for ver. Pra tentar ser mais sedutora. Cada produto é diferente. Você pode até ter produtos iguais. Mas ter abordagem diferente de vendas. Tudo vale a pena você testar, sabe? Não existe uma regra absoluta. O PageFly. Ele é um aplicativo que eles chamam. Até eles chamam lá na cópia deles. É drag and drop. Drag and drop é você arrastar e colocar. Arrastar e jogar. E o que que isso é legal? Isso é bom porque você não tem que precisar de um desenvolvedor. Ou de um designer pra chegar e fazer o código de uma página inteira do zero. Você justamente vai pegar e vai arrastar. Vai pegar assim. Eu quero botar uma imagem aqui. Quero botar um vídeo. Quero botar um texto no meio. O call to action. Chamada pra ação. O botão de compra aqui embaixo. Você vai customizar do jeito que você achar melhor. Tem templates também prontos. Que assim deixa mais fácil. Você não precisa pensar em tudo do zero como um designer. Eles já fazem os templates pra isso. É bastante flexível. E isso que ajuda. E que é uma coisa muito importante hoje em dia no dropshipping. No e-commerce. É facilidade e agilidade. Pra você fazer o que dá mais resultados pra sua loja. E testar também. Se você tem facilidade. Você tem agilidade. Você consegue botar no ar. Testar. Tá convertendo no anúncio? Não tá convertendo? Vamos mudar. Agora passou a converter. Legal. Vamos melhorar então no que funcionou. E é isso. Você vai sempre otimizando pra poder gerar mais vendas. A landing page te dá muita flexibilidade pra isso. E tem outras ferramentas, tá? Eu tô falando aqui sobre o PageFly. Porque eu sei que é um aplicativo muito bom. E muita gente procura pra Shopify. Mas por exemplo. Tem uma ferramenta bastante antiga até. Que já tá... Antiga não. Ela é bastante atual ainda, tá? Mas só tô dizendo que ela tá bastante tempo no mercado. Que é o Unbounce. O Unbounce você pode fazer tanto pra WordPress. Pode fazer pra vários sistemas de e-commerce ou sites normais. Que ele é de criação de landing page. Teste dessas landing pages. Teste AB. Que eu vou falar em outro vídeo sobre teste AB, tá? Tem muitas ferramentas que você pode usar de landing page. O mais importante é você saber o que é uma landing page. Pra que serve. E você testar no seu negócio. Então pode ser que você não use o PageFly. Queira usar outro aplicativo. Ou tentar fazer você mesmo. Mas o que importa é você testar uma landing page. E agora então a gente vai falar sobre... Na verdade eu vou falar. Às vezes eu falo no plural. Não sei porquê. Mas bem. Eu vou falar aqui agora então sobre landing pages. Algumas dicas pra você fazer uma landing page muito boa pro seu negócio. A primeira dica é ter cheiro. Estranho, né? Mas bem. Isso é verdade. Você tem que ter cheiro. A sua landing page tem que ter cheiro. Mas como assim cheiro? O cheiro é o seguinte. Você clicou num anúncio. A landing page que você entrou. Ela tem que ter cheiro daquele anúncio. Ela tem que ter uma nota. Você tem que... Na verdade isso aqui é um termo até do inglês. Não sei eu que tô inventando isso. Parece meio estranho. Mas é o sent. Que eles chamam. E esse termo é o seguinte. Você clicou num anúncio que ele tem uma cópia. Ele tem um desenho. Ele tem um design específico. Traz isso pra sua landing page. Porque o seu usuário quando ele clica num anúncio. Por exemplo, ele tá no Facebook. Ele vai sair do Facebook e vai pra um site que ele nunca entrou antes. Que é o seu site. Quando ele faz isso. Ele tem inseguranças na cabeça. Ele tem... Pô, eu cliquei naquele... Imagina se você clica num anúncio sobre a camiseta azul. Que nem eu falei. E te leva pra uma coisa que não tem nada a ver. Uma coisa que não tem semelhança com o que ele clicou antes. Então a pessoa fica desconfiada. Fica achando que vai roubar meu cartão. Principalmente pra quem é mais velho, tá? Que não tem tanto conhecimento de internet. Mas quem tem conhecimento também. Que a pessoa fala assim. Pô, eu cliquei num anúncio lá. Tava interessado naquilo. Tava mostrando uma coisa que é diferente. Às vezes pode ser até o mesmo produto. Mas as imagens são diferentes. Estão piores de qualidade. A identidade visual que você fez no anúncio. Tá completamente diferente da sua landing page. Da sua página que você jogou o seu usuário. Então ele tem que ter cheiro do anúncio. Se você fez uma coisa. Tem que ter uma unidade entre um e outro. Você pode até pegar a mesma cópia. Afinal de contas a pessoa gostou daquela cópia. Aquele texto persuasivo. Se você fala assim. Ah, essa aqui é a cor turquesa do momento. Bota isso na sua. Que a gente chama de proposição de valor lá em cima. Você coloca isso. Repete as imagens. Tem uma coisa que a pessoa sinta que faz parte do anúncio que ela clicou. Que tem uma unidade com o anúncio. Essa é a primeira dica. Parece boba. Mas muita gente não faz isso. Se preocupa em fazer o anúncio. Depois faz a landing page. Não tem muita conexão. Então o usuário fica um pouco perdido ou inseguro. Nesse sentido. Você tem que sempre pensar no fluxo do seu usuário. Outra questão que também está associada com o cheiro. É segurança. O seu usuário sempre tem que sentir segurança. E geralmente a landing page é o primeiro contato que você tem com o seu usuário. A não ser que você esteja fazendo remarketing. Mas aí é outro papo. O seu usuário tem que ter segurança na sua loja. E como é que você passa segurança? Você bota reviews de clientes. Você bota uma leve descrição sobre a sua loja. Imagina você entrar pela primeira vez na loja e você não sabe nada sobre ela. Você está. Bom, eu me interessei pela camisa azul. Ok. Quero comprar, mas eu quero saber. Vai entregar para mim? Tem alguma política de entrega ou de frete? Eu preciso saber algumas informações. Sabe? Se você oferece frete grátis é mais um benefício. Então a landing page também tem que passar outras informações. Além do anúncio. Porque a pessoa não compra só pelo produto. Ele compra pela percepção que tem na sua loja. Se vai sentir seguro. Se o negócio parece confiável. Então você tem que seduzir o cliente. Não só no anúncio, mas no seu negócio em si. Então você tem que passar. Que nem eu falei. Bota os reviews de clientes que já compraram antes. Esse mesmo produto. Se possível até os clientes utilizando o produto. A não ser que fique muito diferente. Que dê uma certa desassociação. Mas bote algumas pessoas utilizando esses produtos. Comentários de clientes. Informações sobre a sua loja. Coisas de tudo que você possa pensar que o seu cliente possa ter de receio. Você tenta adereçar isso. Tenta escrever isso na cópia da sua landing page. Assim você vai aumentar as suas conversões. Diminuir as chances do seu cliente ter uma percepção de risco. Ou de incerteza com a sua loja. É só passar o cartão e falar. Me interessei. Quero comprar ou não quero comprar. É isso. Ele não precisa ficar matutando na cabeça dele. Ah, será que essa loja vai roubar o meu cartão? Ah, será que eles vão entregar no tempo que eles disseram? Não deixe essas preocupações para ele pensar. Entendeu? Deixe ele pensar só se ele quer a camisa ou se ele não quer a camisa. E o seu trabalho vai ser convencido de que ele quer essa camisa. Ah, uma última observação sobre landing pages. Se você usa outros aplicativos com a landing page, pode ser que ele não funcione. Porque é tão customizável que certos aplicativos que mexem na casca do seu site, no front-end, não vão funcionar. Por exemplo, a gente tem o aplicativo de parcelamento. Que mostra as parcelas no seu site. Por isso parece o produto mais barato. E ele trabalha com os produtos. O preço dos produtos na sua loja. Então, se a gente... O nosso aplicativo, ele não vai funcionar na landing page. Porque você pode mudar. Você pode pegar o produto e botar aqui, botar ali. Mudar o jeito que está escrito. Então, outros aplicativos também, não só o nosso de parcelamento. Mas, por exemplo, aplicativos que mexem com a moeda. Você pega assim, por exemplo, meu preço está em reais. Mas eu também vendo para o pessoal dos Estados Unidos. Então, ela mudaria lá a moeda para dólar. Então, os aplicativos também podem não funcionar. Então, é só uma coisa para você se atentar. Que nem todos os aplicativos que você tiver na sua loja, vão funcionar quando você estiver usando a landing page. Mas, geralmente, são aplicativos mais que aparecem nas cascas do site. Por exemplo, o nosso aplicativo do boleto Recovery, que ele é de recuperação de boleto, não interfere em nada. Porque são os pedidos que entram e não convertem o boleto. A gente manda e-mail e SMS. Então, isso não atrapalha em nada. Só nos aplicativos que trabalham no front. Então, quando você for vir lá os seus aplicativos da sua loja, se você tiver algum aplicativo desse que muda o design da sua loja, pensa com cuidado. Porque, ao fazer uma landing page, pode ser que funcione ou não o aplicativo. Agora, uma outra coisa que muita gente não faz, é que quando você começa a fazer uma landing page, dependendo do produto, tá? Tem produtos que você consegue fazer uma landing page menor. Tem produtos que você precisa fazer uma landing page maior. Mas, quando você tem uma landing page grande, é bom você repetir o CTA, o call to action, o botão de compra, na página. Porque pode parecer até meme-based, às vezes meio contra-intuitivo. Mas, realmente, depois que fizeram muitos testes, e se você for fazer teste A-B também vai ver, que isso ajuda bastante. Porque a pessoa, imagina que você tem uma landing page, tá? Ela está grande, você está bastante persuasivo, está muito legal. Mas só tem o botão de ação lá em cima. As pessoas são preguiçosas. Por isso tem esse livro que eu mencionei, o Don't Make Me Think. As pessoas são preguiçosas. Elas não gostam de perder energia nem tempo. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas não têm tempo. Muitas vezes estão no celular. O celular é uma das maiores fontes de tráfego, hoje em dia, para os sites. Então, você tem que repetir o botão de compra, tá? Ao longo do seu conteúdo. Então, você colocar só lá em cima. A pessoa vai lendo o conteúdo lá embaixo. Depois, ah, deixa para lá, esquece. Ou então, depois fica procurando o botão e não acha. E só está lá em cima. Então, geralmente, eu recomendo, no mínimo, você fazer. Se a página for um pouco maior, tá? Tiver muitas dobras, que a gente sabe que precisa rolar muito. Você bota um call to action no início, um call to action no meio e um call to action no final da página. Isso já pode, assim, de uma forma geral. Claro que é sempre bom você testar. Mas, de uma forma geral, pode ajudar bastante nas suas conversões nessa landing page. E isso também me lembra do quesito de quando a gente trabalha sobre o tamanho das landing pages. Mas isso é uma conversa mais densa. Isso é uma conversa maior. O vídeo aqui já está ficando meio comprido. Eu penso em fazer um outro vídeo sobre isso, onde eu também vou mostrar testes a B. Porque não é uma regra fixa sobre fazer uma landing page maior ou uma landing page menor. Então, se vocês se interessarem por esse vídeo, também comentem aqui abaixo, tá? Eu tenho esse plano de fazer, mas só se vocês disserem que vale a pena ou não. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido muito útil para vocês e que isso ajude bastante nas suas vendas. Recomendo vocês testarem, fazer landing page, primeiro ponto. Não necessariamente usar o PageFly para isso. Acredito que pode ajudar bastante no seu negócio. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se puder, por favor, compartilhe o canal com outras pessoas que estão precisando dessa informação. Assine o canal, curta, que isso vai ajudar bastante a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado e boas vendas.